Uma discussão por causa do atropelamento de um cachorro resultou em homicídio no fim de semana aqui no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado na cidade de Caratinga. Os criminosos continuam sendo procurados. Já chamou o Miguel Brás para ele contar. Ué, Miguel, o primeiro foi o atropelamento que terminou dessa forma aí? Exatamente, Nico. De acordo com a polícia militar, o atropelamento aconteceu há alguns dias. Porém, neste fim de semana, a vítima, Vanderli Ferreira, de 41 anos, estava no córrego dos emboques. E, de acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 18 anos, que seria o causador do atropelamento, entrou em discussão, começou a desentender com o Vanderli. Então, neste momento, o menor de 16 anos, que seria sobrinho da vítima, chegou armado e, segundo a ocorrência, tentou apaziguar a situação, tentou intervir na situação. Mas o rapaz acabou efetuando disparos e que acertaram Vanderli. Vanderli chegou a ser socorrido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, mas morreu durante atendimento. Vamos saber outros detalhes deste caso com o tenente da polícia militar, Renato Souza. A vítima teria jogado um copo de água no autor e, esse autor, ele efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Então, essa vítima, ela perseguiu, mesmo após a ferida, ela perseguiu, correu atrás do autor, que efetuou um segundo disparo. Eles chegaram a entrar em luta corporal e, após essa luta corporal, o autor se desvencilhou da vítima e evadiu do local dos fatos. A vítima, ela foi socorrida por familiares até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, contudo, ele já chegou no hospital sem sinais vitais e foi constatado o seu óbito. A PM continua em diligências, em rastreamento, para tentar localizar e apresentar esse autor para a autoridade de polícia judiciária. No local, complementando aí, no local também foi realizado o trabalho pela perícia, que compareceu lá no local do fato e realizou os trabalhos de ofício referente ao homicídio. O autor do fato, ele não foi localizado, que é o menor de 16 anos, que é parentesco da vítima. O outro indivíduo envolvido na discussão, ele relata que esse fato referente ao atropelamento do cachorro já aconteceu há vários dias, contudo, ele negou que tenha sido ele que atropelou o cachorro. Pois bem, Nico, a polícia militar ainda trabalha nesta ocorrência e, claro, quer encontrar o homem de 18 anos e o menor de 16, apontado aí pelo ato infracional semelhante ao crime de homicídio no córrego dos Emborques, em Caratinga. Nico? Meu Deus! Como é que pode, né? É, Miguel, a paciência do povo tem andado curto, hein, rapaz? Ah, após a pandemia, ficou todo mundo assim. Que pandemia, o quê, gente? Ué, Caim matou a Bela, não tinha pandemia, não. Pelo amor de Deus, que intolerância. Qualquer coisa resolve ser fã da vida do outro. Deus nos livre dessas confusões, né, Miguel? Paz pra nós, né? Paz pra Caratinga, meu Deus do céu.